Câncer de bexiga tem cura? Como é o tratamento? Sim, câncer de bexiga tem cura, dependendo do tipo de tumor e do grau de evolução do mesmo. Quanto mais cedo a doença for identificada, maiores são as chances de cura. O tratamento do câncer de bexiga pode incluir cirurgia, quimioterapia e ou imunoterapia. O tipo de procedimento cirúrgico e o uso ou não da quimioterapia ou imunoterapia vão depender sobretudo do estágio da doença e da idade do paciente. Cirurgia. Se o câncer estiver localizado superficialmente, a cirurgia remove apenas o tumor, ressecção transuretral endoscópica, RTU. Em casos de câncer invasivo, ou seja, que invadiu a camada muscular da bexiga, pode ser necessário retirar parte da bexiga além dos órgãos vizinhos como método de prevenção de recidiva e metástases. Quando o câncer de bexiga invade também órgãos vizinhos, como reto, próstata, útero e ovários, essa indicação de retirada dos órgãos e tratamento conjunto é quase unânime entre os serviços especializados. Quimioterapia e ou imunoterapia. A quimioterapia e ou imunoterapia podem ser indicadas após a ressecção do tumor, caso o estudo do tumor aponte para um maior risco de recidiva. Ou a quimioterapia também pode ser indicada nos casos de tumores mais infiltrativos, agressivos, como tratamento conjunto, visando aumentar a sobrevida do paciente em até 85% nos próximos 5 a 10 anos. Se houver metástases, continua indicada, porém a sobrevida estimada é menor. Tipos de câncer de bexiga. Existem três tipos de câncer de bexiga. Item superficial, quando assumete apenas a camada mais superficial da bexiga e raramente provoca metástase. Item infiltrante, quando alcança camadas mais profundas da parede da bexiga e ainda com maior risco de causar metástases. Item metastático, quando já existem metástases, o tumor atingiu outros órgãos próximos ou não da bexiga. O câncer de bexiga afeta principalmente homens com mais de 60 anos de idade. O hábito de fumar é o principal fator de risco para o desenvolvimento do tumor. O há médico responsável pelo diagnóstico, tratamento e acompanhamento nesses casos é o urologista.